Se você entrou nesse vídeo, com certeza você gosta de Pink Cérebro e fica pensando também todas as noites como dominar o mundo. E é disso que a gente vai falar hoje, dos maiores planos de Pink Cérebro pra dominar o mundo. O Pink e o Cérebro é uma das duplas mais insanas dos desenhos animados, sempre tentando fugir da sua condição de ratos de laboratório pra tentar dominar o mundo. Quer saber de algum dos maiores planos mirabolantes dessa dupla? Então fica ligado, mas antes, você já tá inscrito aqui no Warner Play? E nas nossas redes sociais tem um montão de curiosidades e novidades pra você ficar sempre por dentro do universo da Warner de filmes, de séries e games. Então, se você ainda não tá seguindo a gente, não perca tempo. Na primeira temporada do desenho, já dava pra ver bem como que o cérebro tem uma mente preparada pra criar os planos mais complicados do mundo pra dominar a Terra. No décimo primeiro episódio, o Ratinho Cabeçudo compra todas as propriedades acima do trigésimo nono andar. Pra quê? Porque eles tinham um plano de derrotar as calotas polares usando o telescópio espacial Hubble, inundando todo o mundo e obrigando a humanidade a morar em lugares altos. O quão alto? No trigésimo nono andar. Fala aí, é um baita plano, complicado e cheio de falhas, mas foi criativo. No terceiro episódio da primeira temporada, o cérebro cria um raio pra aumentar as coisas. Ele usa o raio no pink, deixando ele gigante e vestindo o rato como um gole zila, um lagarto gigante radioativo conhecido por todo mundo. Não dá nem pra saber, né? Da onde que eles tiraram essa inspiração? E o plano era deixar o próprio cérebro gigante, depois de todo mundo lá ficasse com medo do gole zila, e se oferecendo pra proteger todo mundo desse monstro, em troca da dominação mundial. Parecia um ótimo plano, até que o verdadeiro gole zila surge do oceano e começa a destruir as cidades. O cérebro acha que o bichão na verdade é o pink fantasiado e acaba se dando mal. E pra resolver as coisas, o raio é ousado em todo o mundo, inclusive na terra, aumentando tudo e deixando apenas o pink cérebro e o gole zila do tamanho de ratos. E se o melhor plano de cérebro pra tentar dominar o mundo fosse simplesmente deixar tudo na mão do pink? É exatamente isso que acontece no 29º episódio da terceira temporada do desenho. Então, exausto de ficar tentando e falhando, o cérebro fala pro pink dominar o mundo sozinho. E pra surpresa de todo mundo, o rato começa a ter sucesso na tentativa, chegando perto demais do seu objetivo. O problema é que o cérebro acaba ficando com inveja e se atravessa nos planos e arruina tudo. E aí, fala pra gente qual o seu momento preferido de pink cérebro. Conta pra gente aqui nos comentários. E você? Coloca aqui nos comentários qual é o melhor plano, na sua opinião, pra dominar o mundo. Aí, em relação ao pink cérebro. E é isso. Eu fico por aqui, mas eu te convido a entrar no TikTok do Warner Play. Sabia que tem TikTok do Warner Play? Sim, a gente coloca um monte de conteúdo por lá e também estamos chegando em quase um milhão de inscritos por lá. E aqui no YouTube também. Então, se inscreve aqui pra gente chegar logo nessa meta tão esperada, beleza? Um abraço, até amanhã e tchau. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?